Obrigada, Senhor, por estar de volta A Tua presença é o melhor lugar para se estar E eu nasci pra Te adorar, Deus Sabe, Senhor Tenho andado meio sem rumo Perdi a visão, perdi o temor Não fui sábio Sabe, Senhor Eu pensei que Te conhecia Mas enganei a mim mesmo Manchei a pureza E fui pra bem longe de Ti Mas estou de volta Pra Ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Na simplicidade com Pai, humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a Tua voz como sempre ouvi Amar Tua palavra com todo o meu ser Oh, Deus, estou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Sabe, Senhor Sabe, Senhor Tenho andado meio sem rumo Perdi a visão Perdi a visão Perdi o temor Mas estou de volta Mas estou de volta Tua voz como sempre ouvi Tua voz como sempre ouvi Tua voz como sempre ouvi Amar Tua palavra com todo o meu ser Oh, Deus, estou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Na simplicidade com Pai, humildade com Deus Ser curada do que o mundo me fez Ouvir a Tua voz como sempre ouvi Amar Tua palavra com todo o meu ser Oh, Deus, estou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Oh, Deus, estou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria Alegria Então eu tirei Oh, 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 oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Eita, pegada abençoada! Quando a noite fria cair sobre mim Nananã E no deserto eu me encontrar Me vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Sei que o Teu fogo cairá sobre mim Sei que o Teu fogo cairá sobre mim Sei que o Teu fogo cairá sobre mim E eu vou te confiar Então eu direi Então eu direi Então eu direi Oh, 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 oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Oh, oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu pulo Pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu danço Danço, danço Danço, danço Na presença do rei Por isso Eu grito, grito, grito Na presença do rei Por isso eu corro, 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 corro Na presença do rei Sei que o teu fogo cairá sobre mim Ei, ei Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Oh, 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 abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi Oh, 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 abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Por isso eu corro, 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 grito, grito Por isso eu corro, 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 corro Na presença do rei Então eu direi Oh, 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 abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, 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 abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença E levarei meus olhos para os montes, olharei E o Senhor virá o meu socorro Me esconderei nas asas de Deus Seu amor é grande, sempre acolhe os seus Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei E ajuda do céu vem Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir Sei que vou chegar até o fim Seguirei, eu levarei a minha cruz Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer Ele tem nas mãos a força pra vencer Não vou temer, vou caminhar Deus vai me ajudar Todos teus inimigos, envergonhados serão Quando lá da glória, Deus te exaltar Não dê ouvidos não, ao vir o tentador Que faz de tudo pra você parar Levante agora sua voz, clame forte ao Senhor Só Ele pode te livrar Ele tem a solução O domínio e o poder Falta pouco pra você vencer Seguirei, eu levarei a minha cruz Se no caminho tropeçar Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem nas mãos a força pra vencer Não vou temer, vou caminhar Deus vai me ajudar Se no caminho tropeçar Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem nas mãos a força pra vencer Não vou temer, vou caminhar Desde o princípio, quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração, me apaixonei E quando longe eu estava, percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim como um sussurro Eu ouvi tua voz no meu silêncio Ouvi tua voz no meu silêncio Me chamando cada dia Eu não queria mais pra ti Eu não queria mais pra ti Entendi Te entreguei meu coração, me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Eu declaro sobre tua vida, querido, nesse momento O milagre de Deus O milagre de Deus Ele é o Deus dos impossíveis Então receba, creia, viva o milagre de Deus Oh, mestre, eu preciso de um milagre Restaura minha vida, o meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a tua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre Me chama nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Lázaro ouviu a tua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Depois de quatro dias ele reviveu E faz um milagre E faz um milagre Me chama nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus E me ergue pra vencer Senhor és tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história Uma história de poder E muda a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre Me chama nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Se eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros, você fez Aliança que eu mesma quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Eita, porrozinho abençoado Pela multidão só ele tinha a cruz Afim de perdoar o meu pecado E eu não fui capaz de defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal terrível soube se Jesus levou Enorme diferença o mundo fez Eu lembro seu olhar na minha direção Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros, você fez Aliança que eu mesma quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Dizendo o Pai perdão para Jerusalém Mas lá no fundo eu fui Jerusalém Mais outra chance e recebeu Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros E apesar dos meus erros, eu fiz Aliança que eu mesma quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Jerusalém E eu Eu não quero errar outra vez Aliança que eu mesma quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Minha vida começou por trever Quem encontrou um bonitinho, cheirosinho, arrumadinho E tá achando até um laço engraçadinho Bonitinho, arrumado, engraçado Você assim me apareceu Carinha de anjo, toda disfarçada Mas não me convenceu Quanto mais você me atenta, mais eu oro Buscando graça no Senhor Sai pra lá pecado, sai pra lá pecado Transformado sou Pela palavra que me livra da condenação Pecado você não engana mais meu coração Se a minha carne é fraca, Deus fortaleceu em mim O Espírito pra resistir o mal, pra fazer você fugir Larga do meu pé, larga do meu pé Sai pecado, larga do meu pé Hoje sou lavado, sou purificado Cristo é o autor da minha fé Larga do meu pé, larga do meu pé Sai pecado, larga do meu pé Hoje sou lavado, sou purificado Cristo é o autor da minha fé Vigia na terra, irmão Não dá pra ver o pigmento novo Bonitinho, arrumado, engraçado Você assim me apareceu Carinha de anjo, toda disfarçada Mas não me convenceu Quanto mais você me atenta, mais eu oro Buscando graça no Senhor Sai pra lá pecado, sai pra lá pecado Transformado sou Pela palavra que me livra da condenação Pecado você não engana mais meu coração Se a minha carne é fraca, Deus fortaleceu em mim O Espírito pra resistir o mal, pra fazer você fugir Larga do meu pé, larga do meu pé Sai pecado, larga do meu pé Hoje sou lavado, sou purificado Cristo é o autor da minha fé Larga do meu pé, larga do meu pé Sai pecado, larga do meu pé Hoje sou lavado, sou purificado Cristo é o autor da minha fé Vem cantar comigo, irmão Cícero Agora é pra valer Vixe! E esse é o seu forró Oh papai, eita Deus tremendo Trabalha, jová! Os planos que foram embora Os sonhos que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão e erga o teu amor Restitui Eu quero de volta o que é meu Saramim E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E afrigera minha alma Restitui Fala papai É contigo, Caliane Deixa Deus te usar, mulher dele Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Saramim E põe teu azeite em minha dor Restitui Leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Saramim E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui E o tempo que roubado foi Não poderão se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Quem é porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Saramim E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Saramim E põe teu azeite em minha dor Restitui Leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Jesus me tocar E o seu Espírito em mim Se envolver Como ver A minha emoção E o seu amor Invadi De alegria Fluir Em meu coração Eu quero mais Muito mais Do seu amor Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão de viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz Nada me faz mais feliz Em meu coração Em meu coração Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Agora vou aproveitar esse momento Para relatar a história Acreditar que em Cristo Podemos qualquer coisa Vencer os medos Os desafios As lutas interiores Caminhou com Cristo Teve momentos preciosos Na sua presença Mas num determinado momento Ao invés de olhar Para o autor E consumador Da nossa fé Essa jovem Olhou para as circunstâncias O medo a paralisou O inimigo achou Uma brecha em sua vida E foi aí Onde o engano entrou Viveu uma fase muito difícil Abandonou os seus sonhos Chegou a achar Que não havia mais solução Para a sua vida Havia apenas desespero Medo Angústia E solidão Mas o pai amoroso Assim como ele foi Ao encontro do filho pródigo Ele foi ao encontro Dessa jovem E mostrou-lhe o quanto a amava E reverteu a situação Jesus Ele muda a história Ele transforma vidas E ele Transformou a vida dessa jovem Ele transformou a minha vida Curou as minhas feridas Ele fez Ele fez Um milagre Em minha vida E talvez você esteja Se perguntando Por que eu estou relatando Isso agora Foi para mostrar-lhe O poder restaurador Do papai Que não existem impossíveis Para ele Estou falando pra você Que encontra-se numa situação Bem parecida com a qual vivi O inimigo sussurrou em seu ouvido Que não há mais jeito Que não há mais jeito Para a sua vida Que não há mais solução Mas eu trago-lhe as boas novas Jesus Hoje veio ao seu encontro Ele quer curar as suas feridas Ele quer transformar a sua vida Ele quer fazer de você um vencedor A decisão é sua Não estou dizendo que você não enfrentará problemas Mas você vencerá todos os problemas Pelo poder que há no nome de Jesus Basta você entregar-se completamente a Ele Papai hoje te fala Eu te amo meu filho Tão profundamente Que dei o meu único filho Para morrer em seu lugar Receba a nova vida Que eu tenho pra ti Querido Essa é a palavra que eu deixo pra você Assim como meu Deus não desistiu de mim Ele não desiste de você Então Entregue-se completamente a Ele hoje Deixe Ele ser Deus na sua vida E viva o milagre dEle hoje Ele é fiel pra cumprir as suas promessas Não importa o que você fez Jesus Ele perdoa os teus pecados E Ele esquece Ele apaga E Ele te convida A uma nova vida Deus Ele tem uma nova história pra você E é uma história de vencedor Creia Você é um vencedor E Ele não desiste de você Eu profetizo sobre tua vida Querido O milagre Eu profetizo a cura Eu profetizo a libertação Que o Espírito Santo toque aí em você Onde você estiver Que todo mal Todo empecilho Caia por terra E se você ainda não aceitou Jesus Como seu Salvador Abra o seu coração E escute Deus te falar Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você cair Quantas vezes você cair Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele se diz de você Você fez Jesus Conhece o seu Interior também Quantas vezes Você caiu Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde Você foi Se na escuridão da noite Ele é parte do seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste 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 Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Muito obrigada papai Pois eu sei Sou algo da tua misericórdia E eu quero agradecer a todos Que fizeram parte desse projeto A você Marcelo Que Deus te usou tão profundamente A todos os músicos Aos meus pais Que intercederam A toda minha família A todos os meus irmãos em Cristo Que estiveram intercedendo pela minha vida Pelo ministério Que Deus abençoe Recompense a vida de vocês Um beijo, muito obrigada Música Música